Olá pessoal, boa noite. Está começando mais uma edição do Rede Previdência, hoje em 10 minutos, o canal do YouTube que traz as notícias mais comentadas do momento envolvendo o direito previdenciário. Eu sou Luana Rezende e estou aqui com vocês quinzenalmente às terças-feiras. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização. Hoje, quero iniciar trazendo para vocês a portaria número 3, publicada em 31 de maio de 2022. Essa portaria, ela prorrogou o prazo de vigência da realização de perícia médica com o uso da teleavaliação, a PMUT, até 30 de junho. Inicialmente, esse projeto piloto da possibilidade de teleavaliação havia sido deferido na portaria conjunta número 1 de janeiro desse ano, pelo prazo apenas de 90 dias, cumprindo uma decisão do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Assim, os testes são realizados junto às prefeituras que possuem um acordo de cooperação técnica com o INSS. E, nesses casos, cabe ao INSS disponibilizar por meio eletrônico a minuta dessa ACT, desse ACT, desse acordo de cooperação técnico e o respectivo plano de trabalho. A próxima notícia é sobre o salário e maternidade. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei, 10.021 de 18, que prevê o máximo de 30 dias a partir da data do requerimento do pedido para liberação do benefício de salário e maternidade. Caso contrário, deverá ser liberado de maneira provisória, de modo a não causar prejuízos à segurada. Após a concessão automática, se for avaliado que a segurada, de fato, possuía direito, cumpria os requisitos para gozar desse benefício, ele será convertido em definitivo. Caso contrário, a cessação, ela será imediata e os valores recebidos no período de concessão provisória não estão sujeitos à repetição, a não ser que seja comprovada a má-fé. Atualmente, a Lei dos Benefícios da Previdência Social prevê que o primeiro pagamento do salário e maternidade ocorra em até 45 dias após a solicitação. Porém, não traz nenhuma consequência para o INSS no caso de haver algum atraso. Esse projeto é de autoria de um senador federal do PDT de Roraima, Telmário Mota, e tramita na Câmara em caráter conclusivo. Ou seja, a próxima etapa será a análise pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Se você quer saber mais sobre o benefício de salário e maternidade, basta procurar aqui nos nossos vídeos anteriores do canal, porque eu gravei já um que explica detalhadamente todas as hipóteses do recebimento desse benefício e todos os requisitos. Além disso, vocês fiquem à vontade, obviamente, para fazer perguntas aqui no nosso canal do YouTube ou mesmo no nosso Instagram. Será um prazer auxiliá-los. Tchau, tchau, até a próxima.